Que ainda é por causa de mim que você tem força pra cantar Então levante a sua voz e cante que é por causa dele É por causa dele que você tá aqui É por causa dele que você tem força pra levantar É por causa dele Cante comigo Por mim eu parava agora Eu lembro que eu tava desse jeito O cansaço me atingiu E eu desacerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Eu disse Deus Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustar Por mim eu já teria tempos Parado Agora você vai cantar O porquê que você não para? Cante Que eu tô cansado Que eu tô cansado Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas eu tô cansado Me enviando Me enviando Qualquer recurso Declare com toda autoridade Declare com toda autoridade Que ele não quer me ver E decidi seguir E é por causa dele Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Quantos atendem Eu quero ouvir vocês cantando Eu quero ouvir vocês cantando Vai É recurso Me aliviando Me deixando mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece pra Levante as mãos e decore Por mim eu já teria desistido Mas por ele Foi por causa dele Que eu ainda Foi por causa dele Que eu me levantei E decidi seguir E eu também Continuo a lutar É por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar E quando alguém chegar pra você E perguntar o porquê que você não parou Você vai responder dizendo assim Foi por causa dele Foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dele Que eu não desisti Foi por causa dele Que você tá aqui Dizendo que é por causa dele É por causa dele Que eu não parei É por causa dele Que eu não desisti Que eu estou aqui Dizendo que é por causa dele É por causa dele É por causa dele Que eu não desisti Que eu não desisti Que eu não desisti Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe a vida É por causa dele Foi por causa dele Que eu não parei Nem desisti Foi por causa dele Que eu me levantei